Curiosamente, nós começamos pela coisa mais simples, que eram modelos lineares. Nós tentamos reproduzir de uma maneira muito simples o que a medula espinal faria, ou faz, quando recebe um bombardeio de sinais elétricos vindo do córtex. E para isso a gente começou onde todo mundo começa, em teoria de controle, em engenharia, com sistemas lineares. E, surpreendentemente, essa combinação linear da atividade de centenas de neurônios funcionou. Nós conseguimos extrair suficiente informação da atividade elétrica original do cérebro e usar essa informação para reproduzir em artefatos mecânicos os movimentos que aquele cérebro queria gerar por si só, sem a necessidade do corpo daquele cérebro se mexer. Nós testamos vários outros modelos, modelos mais complexos, modelos mais sofisticados, não lineares, coisas que todo mundo achava que realmente era o que deveria ser feito. E, na realidade, a performance é muito pouco superior, às vezes, nem superior aos modelos lineares. Então, o que nós fazemos? Nós usamos os modelos lineares, porque eles são computacionalmente muito velozes, muito eficientes, e nós deixamos o cérebro ser o nosso computador. O cérebro se adapta às propriedades do artefato mecânico como se ele estivesse aprendendo a ter um novo corpo. E, surpreendentemente, o cérebro faz exatamente isso. Ele se adapta a qualquer coisa que a gente coloca nesse loop de controle, como se fosse o corpo dele. Então, o nosso corpo é um modelo, é uma simulação que o cérebro faz, que é maleável. Ele pode tanto ser acrescido de ferramentas, como ele pode perder componentes. E, surpreendentemente, o cérebro faz com o cérebro.